O que é o Deportivo? É que é uma grande equipa, Ivan falou-me, está bastante contente de estar aqui e disse que aqui ia encontrar pessoas que me podiam ajudar muito a continuar a crescer. Como se fixou todo o Elde? Como foram as negociacións? Dixeron que ir para Coruña, como foi todo? Foi, o meu empresário tem boas relações com Coruña e Coruña tem boas relações com Benfica, foi tudo mais fácil para a minha vinda para cá. Você tinha ganas de jogar na primeira divisão espanhola já? Sim, com certeza, é uma das melhores ligas do mundo e sei que posso aprender muito na temporada que estiver aqui. Como te defines? A ver. Sou extremo, rápido, gosto de assumir um contra um, gosto de fazer assistências, fazer gols e espero ter sucesso aqui. A primeira experiência é numa primeira liga, numa liga de máximo nivel? Sim, jogava no Benfica B, que era a segunda liga portuguesa e penso que vai ser um bom desafio agora aqui na primeira liga espanhola. Podes equiparar-te um pouco, digamos, no xeito na forma de jogar a Solomão? Não, apenas somos jogadores diferentes, eu tenho um estilo um bocado diferente ao de Solomão, basicamente é isso. Diz outro dia Víctor Fernandes que te conhecia bastante bem, has falado com ele, com Víctor, antes de vir para o depo? Não, ainda não é um contenedor. Uma das tuas qualidades também, os lançamentos de golpes francos, também te gusta lançar faltas? Não, não sou um jogador de bolas paradas, mas se tiver que bater, bate. Bom, este ano o objetivo do equipo é lograr a permanência, manter-se na primeira divisão. Por o que te conta Ivan, crees que há membros, que há equipos para seguir na primeira divisão espanhola? Sim, o Deportivo tem uma equipa muito boa, penso que não merece estar na posição que está e com certeza que vai conseguir outros objetivos agora. Como estás vendo a Ivan? Que te contou ele? Ele está contento, está jogando como atitular? Pensei que outro dia acabou mancado, lesionado. Como o ves? É um grande jogador, já tive a oportunidade de jogar com ele há alguns anos. Jogador muito trabalhador, com grande talento e o sucesso que está a ter aqui é bem merecido. Vale, muito bem. Obrigado. Obrigado.